Não use mais o plural Não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra vir dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar, tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você, acabou Acabou Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, não fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor 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 Você não sabe o que é amor